Tem mais um conteúdo muito bacana aqui no Portal do Gremista pra você, mas antes a gente fala sobre a Bet7, nossa nova parceira aqui do Portal, o link dele está aqui na descrição, então dá uma olhada, clica e já começa a fazer suas apostas esportivas pra ter ali um lucro e brincar nesse mundo do futebol, das apostas esportivas com a Bet7. Fica ligado logo depois da vinheta que tem conteúdo do Portal do Gremista. Não temos VAR nessas rodadas do Campeonato Gaúcho, e olha o Hildo, hein? E olha o Hildo, hein? Olha o Hildo, partiu agora no Baracubaco pela esquerda, deu o drible, o fio do 2, foi pra cima, o Hildo vai fazer o gol, tentou, tocou, que golaço! Grita comigo! O gol! Grêmio! Elias, Elias Manuel, tudo nasceu nos pés do Hildo, do brilhante jogador que ano passado esteve no Brasil de pelotas, e hoje fez uma grande jogada pela esquerda, deixou dois marcadores pra trás, partiu velocidade, e aí disse, vai meu filho, faz o teu! Jogadaça! 50% do Hildo, 50% do centroavonte matador, Elias Manuel, não deu pro Marcelo Peitão fazer a defesa, Grêmio 1, Caxias 0, Grêmio abre o marcador, sim, Bruno Brigato! Golaço, Rony, golaço, Rony, Caxias, é um galera que tá acompanhando a gente, golaço do Elias, golaço do Grêmio, golaço do Hildo, que partiu pra cima, mais uma vez pela esquerda, né, Rony? A gente tá alertando desde o começo do jogo que a esquerda era o caminho ali pro Grêmio, e o Hildo fez uma jogadaça, né, dessa vez até mais marcado do que em outras ocasiões, conseguiu escapar ali no meio de dois, e o Elias, que a gente também comentou que tava se deslocando porque não tava conseguindo receber essa bola no centro, dessa vez se infiltrou, a marcação foi arrastada ali pelo Hildo, quando ele passa o Elias, consegue encontrar o espaço, ótimo jogo na movimentação do Elias, ótimo jogo sem bola do Elias, né, ele ocupou muito bem esse espaço nesse jogo sem bola, e por isso ele tava ali livre pra fazer o gol, golaço do Grêmio, né, Caxias? Esse gol foi um presentão pro Marrone, o Marrone tá falando desde o começo do ano que o Hildo poderia ser uma grande surpresa para o Grêmio, e aí foi presenteado com essa jogada sensacional. Elias Manel versus Petal, vai ser autorizado, vai pra bola, atenção torcedor e torcedora, Elias Manel parte o bateu e o gol! 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 Grêmio! Elias Manel, bateu de perna direita, no canto direito, do goleiro Marcelo Pitó, ele até tentou ir nela, mas nada pôde fazer pra evitar o gol do Grêmio, é mais um, é mais um do centroavante Elias Manel, dois pro Grêmio, zero pro Caxias, Bruno Brigato! Pô, pessoal, não pode golaço de pênalti, não? Então, golaço do Elias, golaço do Elias, bateu no alto, bateu bonito, o Marcelo acertou o canto e nem viu a corda-bola, belíssima batida do Elias, ó, tá fazendo tudo hoje, hein? Tá fazendo tudo, se infiltrou lá pra fazer o gol no primeiro tempo, sofreu o pênalti, pegou a bola pra bater e bateu na gaveta, baita jogo do Elias até agora, ele junto com o Bitelo vão sendo os dois destaques da partida até o momento, né? Dois dos bons destaques do Grêmio na partida, baita jogo do Elias. Para esse canto, tem para a equipe do Caxias, olha o perigo do Filipe Ximing! Tentou tirar, meu Deus do céu! Olha lá, o Jesus tá marcando gol pro Caxias! Pegou. Gol do Caxias! Eles estavam tentando, estavam martelando, eu falava que a equipe do técnico Rogériozinho gosta muito dessa bola, esse chuveirinho tradicional, né, Bruno? Obrigado pra quem gosta do FIFA, aquele L1 triângulo, ou aquele cruzamento no bola, ou no quadrado, dependendo da configuração, e aí a bola acabou castigando a equipe do Grêmio, botou nas costas do nosso defensor, ele apareceu. Gol contra! É, foi gol contra o Floresta Varela, uma infelicidade que acontece, e aí o gol do Caxias nesta bola parada tradicional do Zimmermann, dois a um, desculpa a equipe do Grêmio, Bruno. Mérito pela insistência, né, Rony? O Caxias já tinha conseguido, até o momento, sete escanteios. O Caxias, e aí